E aí Figueiredo, aí ó, olha o amarelão aqui ó, olha o sepulhão aí ó, amanhã agora foi produtiva, pegamos aí uns oito peixes aí ó, entre os grandes e pequenos, tá aí ó, bela exemplar, olha só que coisa maravilhosa, agora, olha só, tá vendo aí, aí Pitty, aí Goiabada, aí Alfredo, Alfredo Pesca lá de Casimiro aí ó, meu amigo lá ó, grande Alfredo ó, aí ó, homenageando lá ó, Ferra Brás Náutica, com esse belo exemplar, e agora, através aqui do meu amigo Germano aqui ó, de Minas Gerais, Morada Nova de Minas, eu vou fazer a soltura desse belo exemplar, homenageando a todos os pescadores, é agora hein, vem aqui meu amigo, vou soltar aqui, vai, vai mantendo a filmagem aí, eu quero botar, eu quero colocar ele aí ó, 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 ó ele aí ó, animadão, opa, 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 já tá doido, bora rapaz, calma que você vai voltar pra sua casa, vai bonitão, vai, vai, olha lá, olha, olha que saída linda ó, olha parece um desfile ó,